Artefásica do Alberto Santos, hoje pintura azul bebê com corante azul fazendo dois tons e colocando glitter na tinta, isso mesmo ó Tá ali as amostras, corante azul líquido, mexendo bem Pessoal, essa aí vai ser a tinta de acabamento, tá? Aí eu preparo as cores, mostro para o cliente O cliente liberou, aí dou o acabamento final no quarto Como vemos aí, ó, vai ser a tinta de acabamento, ok? Pessoal, fazer a cor é intuitivo, tá? Prestem atenção Um, dois, três Ó, três copos de tinta diluída, tá? Esse copo aí, ele é de 290 ml Vai dar 2, 4, 6, 3, 4, 9, 27 790 ml Aí o que que acontece? Essa parede, a medida dela É de 2 metros por 3 2 metros por 3 Então, 2 por 3 vai dar 6 metros quadrados No caso aí, são 870 ml Porque o copo é 290 ml, tá? Então, 290 vezes 3, ok? 790 ml Por que eu sei quanto que leva de tinta aí? Eu sei porque quando eu apliquei a primeira demão Eu já separei 3 copos de tinta Para ver se ia dar nessa parede Por quê? Porque na hora que eu for fazer o corante Mais escuro Para a parede de destaque Ou seja, a tinta Eu tenho que saber Quantos demãos que vão levar nessa parede Mais pra frente A gente vai ver isso Que eu vou acrescentar o glitter Na tinta que o cliente pediu Pessoal, pintar É super fácil, tá? Mas O X da questão É você preparar a parede Se você vai emaçar a parede Se você vai lixar Ou se você vai aplicar uma seladora Em cima da massa corrida Entendeu? No caso aí Ficou fácil Que eu Eu só precisei tapar alguns buraquinhos Eu usei massa acrílica E E é uma repintura Só que era uma cor diferente, tá? A cor anterior Era uma cor areia Ou marfim Alguma coisa assim Então como vemos aí, ó Temos aí quase meia parede Com revestimento cerâmico Mas dessa cerâmica Até o teto de PVC Que é um teto de PVC São 2 metros de altura 2 por 3 de comprimento 2 vezes 3, 6 metros quadrados E cada parede dessa aí Leva 3 copos de tinta De 200 ml 3 copos de tinta De 290 ml Pessoal, eu tenho também a edição Tem uma outra edição Mas só que o vídeo Tá na horizontal Tá? E esse aí Tá na vertical Aí eu vou deixar Eu vou deixar na descrição Quem quiser pegar A outra edição Com esta pintura aí, ó Na horizontal No caso aí Eu usei duas latas De 3,6 Tá? Sobrou tinta Sobrou tinta Mas Uma não ia dar Então na segunda Eu preparei a tinta de novo Deu E sobrou A sobra Na hora que for montar algum move Se tiver alguma arranhura Na parede A tinta já tá pronta Porque aí São dois tons Tá? São duas cores Um azul bebê bem clarinho Depois vai ter um azul bebê Mais escuro Fazendo tom sobre tom E esta vai ser misturada Com glitter Essa é a parede Onde pega a cortina A tinta Ela está bem encorpada Tá cobrindo bem Tá nivelando bem Tá nivelando bem E A verdade aí É que é muito Muito recorte Muito recorte Recorte eu falo É o ato Da gente Passar o pincel Ó Em cima da cerâmica Ao redor da porta Da janela Em todo o teto Circulando Então isso leva tempo E você não pode Ficar borrando Né? Rasurando E nem deixando Tinta escorrer Então Quarto de criança Pintado Em dois tons De azul bebê É uma tinta acrílica Nome da tinta Eu usei A tinta Eucatex Está gostando? Está sendo útil? Deixe seu like Veja se Continua inscrito No canal da Artefásco Adalberto Santos Que trabalha com pinturas Reformas Esse serviço gerais Aí já Quase Finalizando A última parede Que pega aí O tom Azul clarinho Bem clarinho E agora Separa agora A tinta mais escura Em um outro tom Tá? Estou separando Nove copos De tinta Nove copos Que eu tenho Que ter uma margem De segurança Uma margem De segurança Aí eu vou Escurecer a tinta Vou no azul clarinho Eu separei Nove copos Então ó Estou acrescentando O corante Tá? A A cliente Está aí do lado Tá? Então eu estou Me orientando Por ela Ela que está Escolhendo o tom Ela que está Escolhendo o tom E eu vou Testando a tinta Na placa de gesso Porque a placa de gesso Seca muito rápido Agora o glitter Quatro copinhos Aí ó De glitter Vai dar uma Turbinada na tinta E vai dar um Efeito brilhoso A parede Também Ela vai ficar Um pouco Ásperas Devido ao Glanulado Então o glitter Com essa tinta Com o tom Mais escuro De azul Vai ser Em uma parede Só Se na parede Aí vai ser A parede De destaque Quem entra No quarto Já bate Praticamente De frente Com essa parede Porque a outra Parede Que é a frontal Vai ter cortina Nela Então essa aí Que vai ser a parede De destaque Parece sim Que é a mesma cor Mas não é não É um tom Mais escuro Daqui a pouco Quando eu for trabalhar Com rolo de tinta Quando eu for rolar Vai aparecer E sem dizer Também O fator Luminosidade Porque Eu não estou Trabalhando Em um estúdio Então eu tenho Que trabalhar Com a iluminação Que tem no local E isso é complicado De repente A filmagem Ela sai matada Tá Então na hora Da edição Eu tenho que estar Mexendo Em alguma coisa Então esta parede Estou fazendo Um recorte Todo ao redor Dela Porque eu não posso Borrar A parede Nem da esquerda E nem da direita Porque saiu Uma cor mais escura Então eu estou Contornando Tudo Com o pincel Primeiro Tá Que a gente Costuma falar Recorte Para depois Eu só vim Com rolo de tinta Uma lona No chão Rolo Anti Respingo Pessoal Está gostando Está sendo útil Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para ajudar o canal Da Artefaz Com a do Alberto Santos Que trabalha Com pinturas Reformas E serviços gerais E aí está Agora dá para notar Que é um tom Mais escuro Então quando secar Vai ficar tom Sobre tom Poderia até Ter escurecido Mais um pouco Mas aí eu tenho Que seguir O que o cliente Pediu É isso aí pessoal Mais um trabalho top Da Artefaz Hoje pintura Em quarto De criança Em dois tons De azul Bebê É isso aí Gostou? Foi útil? Compartilhe o like Um abraço Para todos Um abraço